Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Vamos dar continuidade ao estudo dos aletos orgânicos. Esta é a parte 4 de uma série de vídeos sobre aletos orgânicos e o conteúdo que nós apresentaremos neste vídeo você encontrará no capítulo 7 do meu livro Introdução à Química Orgânica. Nós vamos estudar sobre o mecanismo de reação de substituição nucleofílica bimolecular. Não se assuste, não se preocupe, nós vamos explicar exatamente o que significa esse nome. Nós apresentamos no vídeo anterior uma explicação bem geral sobre reação de substituição e vamos agora detalhar um pouco mais esse conteúdo. Mas antes de começar, eu gostaria de colocar a seguinte questão para vocês. Qual é a importância de se estudar o mecanismo de reação? Muitas vezes os alunos ficam, de certa forma, incomodados e fazem a pergunta Professor, eu preciso decorar o mecanismo? Não, você não tem que decorar mecanismo algum. Pelo contrário, você tem que compreender como que os mecanismos se processam. Mas para que serve isso? O estudo dos mecanismos de reação, ele nos permite agrupar uma série de reações que aparentemente são diferentes, mas que na realidade são muito parecidas. Isso facilita o estudo das reações orgânicas. Muitas vezes vocês encontrarão em livros, certamente, uma grande diversidade de transformações químicas. Sendo que, na realidade, esse grande número de reações pode ser agrupada dentro de um tipo de transformação por meio de um mecanismo em particular. Isso facilita, basta que você compreenda como que a reação se processa, que daí você já tem o conhecimento de toda essa diversidade de transformações aparentemente diferentes. As diferentes propostas mecanísticas surgiram a partir de uma série de dados obtidos em diversas reações. Nós veremos aqui neste vídeo em particular um tipo de mecanismo. Na sequência, nós teremos vários outros vídeos tratando de mecanismos diferentes. Como que esses mecanismos são obtidos? São obtidos a partir de estudos de reações variadas, condições experimentais, como nós vamos mostrar. Esses dados obtidos, eles envolvem o estudo da cinética da reação, o estudo da estereoquímica do produto, a investigação da natureza do nucleófago, como ela influencia na reação, a natureza do grupo abandonador. Nós já definimos o grupo abandonador, o nucleófago, no vídeo anterior, caso você não tenha visto, eu te convido a assistir. O solvente também vai influenciar no mecanismo da reação. Então, são muitos fatores envolvidos em uma transformação química que nos permite inferir sobre como que essas transformações se processam. Nesse caso em particular deste vídeo, nós trataremos da reação de substituição nucleofílica. Olha, a substituição nucleofílica é uma das reações que foram mais estudadas ao longo dos anos. Um exemplo clássico é a conversão de um aleto de alquila em um álcool pela reação de uma base. Observem, nós temos aqui o hidróxido reagindo com o aleto de alquila. Nós já convencionamos anteriormente, no vídeo anterior, que o X é um halogênio, representa um halogênio e que o R representa um grupo alquila. Então, nós temos aqui o grupo X substituído pelo grupo hidróxido. Ou seja, o aleto é convertido num álcool. Existem, quando se fala de cinética de reação, nós estamos falando de velocidade. A velocidade de uma reação, ela pode ser dada, por exemplo, por uma equação, aqui representada, onde cai uma constante, vezes a concentração do nucleófilo, nós definimos o nucleófilo anteriormente, aqui no caso, o nucleófilo é o hidróxido, vezes a concentração do aleto de alquila. Nós vamos ver isso em um pouco mais detalhes mais adiante, tá? Só para avançar para vocês. Uma outra possibilidade, quando se estuda cinética, é quando a velocidade da reação depende apenas da concentração do aleto de alquila. Ou seja, você pode aumentar a quantidade de nucleófilo, que a velocidade não aumenta. Então, existem duas possibilidades aqui, que nós discutiremos, uma neste vídeo e a outra no vídeo posterior. Quando se trata de estereoquímica, por exemplo, existem casos, quando os compostos materiais de partida são quirais, vai ocorrer situação em que haverá inversão da configuração absoluta do carbono, onde estava o grupo abandonador e ao qual se ligou o nucleófilo. Pode ocorrer uma racemização do produto, no caso do material de partida quiral. O produto pode ser totalmente racêmico, ou pode haver uma racemização parcial. Ou seja, em função da análise desses dados, da cinética, qual que é o tipo de velocidade, como que é a equação da velocidade, como que ocorre, qual que é a consequência estereoquímica da reação. Em função desses dados, nós veremos que é possível propor modelos mecanísticos que se enquadram, que explicam cada um desses tipos de dados. Eu vou ilustrar para vocês, para começar, alguma coisa sobre cinética. Vamos tratar de dados de cinética para uma reação de substituição nucleofílica bimolecular. Esses dados que eu vou apresentar correspondem à reação de substituição, da reação entre dróxido, íon e dróxido, e cloreto de metila, resultando na formação de metanol e cloreto. Os dados foram obtidos a 70 graus. Você observa o seguinte, foram feitos quatro experimentos. Um experimento que a concentração inicial de cloreto de metila, ou clorometano, é 0,001. A concentração inicial de OH é 1, e a velocidade da reação, ou seja, a velocidade foi medida, disse o tempo necessário para que a reação ocorresse, e deu 4,9 vezes 10 é menos 7 mol por litro por segundo. Ao dobrarmos a concentração de clorometano, ou seja, de 0,01 para 0,002, mantendo essa concentração, nós observamos que a velocidade da reação dobrou, de 4,9 para 9,8 vezes 10 é menos 7. Mantendo a concentração de clorometano, como no experimento número 1, 0,001, mas dobrando a concentração de hidróxido, a velocidade também dobra, 9,8 vezes 10 é menos 7. Quando, em relação ao experimento número 1, nós dobramos a velocidade do clorometano, e também dobramos a velocidade, desculpe, a concentração do hidróxido, a velocidade da reação é multiplicada por 4 vezes. Ou seja, a velocidade da reação, ela depende tanto da concentração de clorometano, quanto da concentração do nucleófilo hidróxido. Ou seja, a expressão para a velocidade, neste caso, é uma constante, vezes a concentração de hidróxido, vezes a concentração de clorometano. Com esses dados aqui, podemos calcular que a constante da velocidade é 4,9 vezes 10 é menos 7 mol por litro é menos 1. Não venha ao caso aqui explicar para vocês como se realiza esse cálculo. Eu quero apenas chamar a atenção que, nessa reação em particular, a 60 graus Celsius, a velocidade da reação, o tempo necessário para que a reação ocorra, depende da concentração tanto do aleto de alquila quanto do nucleófilo. Nós dizemos, então, que essa é uma reação de segunda ordem. E a partir desses dados, conclui-se que, para que a reação ocorra, um íon hidróxido e uma molécula de clorometano, elas devem colidir. No momento para que a reação se processe, as duas devem colidir, de maneira que, para aumentar a chance de colisão, você tem que aumentar a concentração. Se você aumenta a concentração de hidróxido, você aumenta a chance de colisão do hidróxido com clorometano. Ou se você também aumenta a concentração de clorometano, aumenta a chance de colisão dessas espécies. Nós dizemos que essa reação, então, é uma reação bimolecular. Como que esses dados podem ser explicados considerando a sequência de formação e quebra de ligações? Vamos considerar, então, um mecanismo geral para uma reação de substituição nucleofílica bimolecular. Como eu comentei no vídeo anterior, pela simbologia proposta pela IUPAC, essa reação é do tipo A-N-D-N. Ou vocês conhecem nos livros textos, conhecido aí como a reação de S-N-2, tipo S-N-2. Nós comentamos sobre isso no vídeo anterior, eu te convido a ler o artigo sobre esse assunto que eu postei no vídeo anterior. Vamos considerar aqui um aleto de alquila genérico. Aqui você tem o carbono com carga parcial positiva, o aleto com carga parcial negativa. Os grupos R1 e R2 podem ser hidrogênio ou grupos alquila ou grupo arila. Considerando aqui, então, um ataque do nucleófilo ao carbono, que é parcialmente positivo, e o aleto saindo com, levando o par de elétrons, essa reação se passa por um estado que nós chamamos de estado de transição. Ao mesmo tempo em que a ligação C-X vai sendo quebrada, a ligação N-U-carbono vai sendo formada. Então, se observa aqui que nesse estado de transição, o carbono está ligado, está ligado, mesmo que parcialmente, a cinco grupos. Aqui o carbono tem hibridação SP3, nesse estágio intermediário ele tem hibridação SP2. Nós representamos o estado de transição entre esses colchetes com esse símbolo aqui, que é característico, que é utilizado para representação. Observe que o ataque do carbono, ele ocorre em lado oposto à ligação C-X. Então, quando o nucleófilo finalmente se liga ao carbono, se observa aqui que houve uma inversão na configuração absoluta desse carbono. Sobre estereoquímica, caso você tenha dúvida, eu te convido a assistir uma série de vídeos que nós postamos no nosso canal, na playlist estereoquímica. O nucleófilo, só para recordar, também eu já tratei no vídeo anterior, é um íon negativo ou molécula neutra que tem um par de elétrons livre que pode ser utilizado para realizar a nova ligação. O nucleófilo, por exemplo, água, tem dois pares de elétrons livres, hidróxido. O nucleófilo negativo, ele é sempre mais forte do que o nucleófilo correspondente neutro. Você tem, por exemplo, metanol, parzinho de elétrons no oxigênio, amônia, aminas, o próprio aleto, os próprios aletos são nucleófilos, tá? Vários outros espécies, como também nós ilustramos no vídeo anterior. O halogênio, nesse caso, cloro, bromo, iodo, flúor, pode ser? Pode. Mas flúor não é um bom grupo abandonador, não é um bom nucleófilo. Geralmente, nós não utilizamos átomos de flúor para realizar esse tipo de transformação. Um pequeno resumo aqui. Os mecanismos do tipo ANDN são consertados, ou seja, a formação de uma nova ligação com o nucleófilo e a quebra da ligação com o grupo abandonador ou nucleófugo ocorre de maneira substância. Só recordando, esse A quer dizer a associação de um nucleófilo. A índice N, N nucleófilo. Então, e a letra D é o desligamento do X, que como é um grupo nucleófugo, nós usamos também a letrinha N. Então, A, N, D, N é assim que nós lemos. Na medida que não tem nenhum sinal mais separando os dois, significa que a associação do nucleófilo, nucleófilo, ela ocorre simultaneamente com o desligamento do grupo abandonador ou nucleófugo. Daí esse simbolismo A, N, D, N. Que na nomenclatura antiga de Christopher Ingold é SN2. Eu já mencionei, os livros estão todos desatualizados, infelizmente, mas os químicos profissionais já estão usando a nomenclatura da recomendada pela IUPAC. No exemplo anterior, nós ilustramos a reação de substituição nucleofílica bimolecular com um nucleófilo negativo. Se o nucleófilo for neutro, como é o caso aqui, H, N, U, o pavinho de elétrons está aqui, o eletrófilo é o mesmo, mas se o nucleófilo for neutro, o produto será carregado positivamente. Vamos ver isso. Nós temos o ataque, estado de transição, como vimos anteriormente, a ligação sendo formada, A, N, a ligação sendo quebrada, desligado, aqui o X, D, N. Então, isso aqui é pela simbologia proposta pelo IUPAC, esse A, N, D, N. E nós temos aqui o produto da reação. O X se desligou, a ligação completamente formada. Na medida que as duas espécies, tanto o nucleófilo quanto o eletrófilo, são neutros, e se o X saiu levando um par de elétrons, a espécie resultante tem uma carga positiva. Então, neste caso, pelo simbolismo de Ingold, essa é uma reação SN2. Mas observa que ela é diferente da anterior. Por quê? Porque ela requer uma etapa adicional que não tinha na anterior. Então, é necessário uma etapa adicional de desprotonação. Observa aqui que, geralmente, essa desprotonação ocorre com a troca deste próton ligado ao nucleófilo aqui com o solvente. Eu ilustrei aqui como sendo a água, saindo, então, H3O+. E você tem um equilíbrio que, nessa desprotonação, deve favorecer o produto desprotonado. Então, neste caso, a reação é do tipo ANDN, e nós podemos acrescentar aqui, de acordo com as recomendações do Ipac, um símbolo que é o desligamento de H. Esse H é minúsculo, porque esse NU não é o centro principal da reação, mas é considerado um átomo periférico. Não vou explicar os detalhes disso, estou apenas te mostrando que, no caso do nucleófilo neutro, a reação se passa de uma maneira parecida com a anterior, por isso é a ANDN, mas existe uma etapa adicional, que não é contemplada quando você utiliza o simbolismo proposto por Ingold, sem qualquer crítica a Ingold. Na época que ele fez isso, poucos detalhes mecanísticos eram conhecidos, e eu já mencionei no vídeo anterior que esse simbolismo proposto por ele foi alterado de uma forma muito extensa, muito grande, complicando o seu uso. Eu vou agora só mostrar nesse mesmo slide, é o primeiro que eu havia mostrado, o nucleófilo negativo atacando o átomo de carbono, eu havia mencionado que esse ataque ocorre a 180 graus do grupo de saída, e eu representando aqui os orbitais, vocês veem, aqui você tem uma ligação entre o carbono e o halogênio, que é uma ligação sigma, o orbital ligante sigma, mas se existe o orbital sigma, existe o orbital antiligante, que é um orbital vazio, e aqui está representado esse orbital antiligante da ligação Cx. O homo, ou seja, o orbital molecular de mais alta energia do nucleófilo, interage com o orbital vazio, porque ele só pode doar elétrons para o orbital vazio, não pode doar elétrons para o orbital cheio, para o orbital ligante, e esse então orbital antiligante sigma é o lumo, que é o orbital molecular de mais baixa energia desocupado. Então, no estado de transição, o carbono que tinha hibridação sp3, passa para uma hibridação sp2, e aqui começa uma nova ligação, começa a se formar uma nova ligação, e a ligação com o orbital ligante, que não está representada aqui, representada por uma linha tracejada, vai sendo quebrada. E, finalmente, nós temos a nova ligação sigma formada entre o nucleófilo e o átomo de carbono, que é a representação dos orbitais de fronteira, assim chamados, homo e lumo, que participam desse tipo de reação. É sempre o homo do nucleófilo com o lumo do eletrófilo, no caso aqui ilustrado. Eu vou, nesse momento, apresentar para vocês, antes de continuar com a discussão que a gente estava tendo, sobre o diagrama de energia. Nós consideramos aqui, nesse eixo vertical, a variação de energia livre durante a reação química, em função da coordenada da reação. Na coordenada da reação, nós vamos representar aqui os vários estágios de formação e quebra de ligação durante a transformação química. Considerando aqui os reagentes, eles estão em um certo nível de energia. Quando eles se encontram e começam a reagir, forma-se o estado de transição, onde a ligação entre o nucleófilo e o carbono é parcialmente formada e a ligação entre o carbono e o X é parcialmente quebrada. Esse estado de transição, ele encontra-se no máximo de energia. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor da seguinte maneira. Toda vez que uma ligação é formada, o sistema perde energia. Quando a ligação está para ser quebrada, você tem que fornecer energia ao sistema. Então, o estado de transição encontrando-se no máximo da curva de energia, significa que a energia que está sendo gasta para quebrar a ligação Cx é maior do que a que está sendo liberada com a ligação NU-C. Mas, finalmente, quando, depois desse máximo, a reação se prossegue e, finalmente, a ligação NU-C é formada, o sistema perde energia e nós temos aqui que os produtos, nesse caso ilustrado, eles estão em um nível de energia abaixo dos reagentes. Poderia estar acima dos reagentes, tá? Mas, nesse caso, o ilustrado está abaixo dos reagentes. Essa variação de energia entre o estado de transição, energia livre, ΔG, energia livre de Gibbs, e os reagentes é chamado energia de ativação da reação. E a diferença de energia entre os reagentes e os produtos, ΔG, zero, é a variação de energia livre da reação. Então, nós temos aqui, nesse tipo de gráfico, dois parâmetros, que é a energia livre de ativação e a variação de energia livre da reação. A variação de energia livre de Gibbs, ΔG, ela é formada por dois componentes, que é a entalpia, que é o calor de reação, e que é a entropia, que é o grau de desordem, que é a medida da desordem, tá? Não vamos entrar muito nesse aspecto aqui agora, mas é importante que vocês reconheçam que durante esse processo, o caminho da reação, existe variação de energia, tá? Quando esse ΔG da reação, esse ΔG, zero, ele é menor do que zero, ou seja, houve liberação de energia, tá? Nós dizemos que a reação é exergônica, ela libera energia. Agora, caso ΔG, zero, fosse maior do que zero, ou seja, se os produtos estiverem, não nesse nível de energia, mas no nível um pouco acima dos reagentes, o que também é possível, tá? A reação consumiu energia. Nós chamamos que a reação é endergônica. Quando a gente se refere à variação de calor, a gente diz que ela é exotérmica ou endotérmica, mas nós usamos os termos exergônico e endergônico para tratar da variação de energia livre da reação, que é o parâmetro mais importante quando nós vamos discutir espontaneidade de um determinado processo. Não vamos tratar dessa questão fisico-química aqui, mas apenas ilustrando isso para vocês. Como vocês estão vendo esse assunto pela primeira vez, eu vou fazer um pequeno resumo aqui, tá certo? Na substituição nucleofílica bimolecular, SN2 ou ANDN, vamos utilizar aí o PAC, né? A ENDN, a etapa determinante da velocidade, na verdade, só tem uma etapa, né? Vocês viram que a reação acontece por uma etapa. Ela envolve a participação de duas espécies reagentes na formação do estado de transição, tá? Está aqui a representação do estado de transição. Essa reação acontece em uma única etapa. No estado de transição, ocorre a formação de uma nova ligação, NUC, e ao mesmo tempo em que a ligação CX, ela é rompida. Observe que no estado de transição, recordando, o carbono passa a ter hibridação SP2. Existem cinco grupos no entorno do átomo de carbono. Muito importante, o nucleófilo ataca o carbono pelo lado oposto do grupo abandonador, como nós mostramos, promovendo a inversão da configuração do carbono. Observe essa figura, X está para um lado, HC2 e R2 e R1 está para um lado, aqui para a esquerda. Agora houve uma inversão. Esse é um pequeno resumo que mostra claramente a etapa principal, as características principais do mecanismo de substituição nucleofílica bimolecular. Eu vou ilustrar agora o caso dessa inversão. Nós temos aqui o composto que é 1, 2, 3, 4, é o S, 2-bromo-butano, reagindo com hidróxido. O ataque ocorre, o estado de transição, nós temos o 1, 2, este aqui é o butan-2-ol, o isômero R. Se você tem dúvidas sobre o sistema de representação simbólica RS, para designar a configuração absoluta, você é bem-vindo a assistir os nossos vídeos na playlist estereoquímica. Outro exemplo aqui, nós temos este composto que é o cis, é o bromo-metil-ciclo-pentano. Você observa que o ciclo-pentano é representado aqui no plano, e o grupo-metila e o bromo do mesmo lado. O cianeto tem que atacar na face oposta. O cianeto é um nucleófilo, CN-. Em face oposta, ao lado oposto, a ligação CBR. O cianeto vai ter que entrar pela face de baixo. Com isso, nós temos o produto trans. Com esses dois exemplos, nós ilustramos a questão da inversão da estereoquímica do carbono eletrofílico. Vamos agora discutir um pouquinho mais sobre vários fatores que influenciam no mecanismo da reação de substituição nucleofílica bimolecular. Dentre esses fatores, nós destacamos a natureza do substrato, o tipo de solvente, a força do nucleófilo e a natureza do grupo abandonador. Eu destaco para vocês que nós faremos esse estudo de uma forma bastante simples e superficial. Existem várias referências sobre estudos mecanísticos que você, caso você queira, se aprofundar no tema. Aqui é para dar uma visão geral no nível de graduação bem introdutório. Primeiro lugar, a natureza do substrato. Substrato mais impedido reage mais lentamente e aleto terciário não reage por esse mecanismo. No vídeo, na parte 1 dessa série de vídeos, nós classificamos lá e mostramos como classificar os aletos em primário, secundário e terciário. Caso você tenha dúvida, recomendo que assista o vídeo número 1. Observe aqui, como o aleto terciário, o carbono, vai estar ligado a três grupos, alquila, por exemplo, esse carbono vai ficar muito impedido, não vai ter espaço para acomodar um quinto grupo no seu entorno, como a gente observa no estado de transição. Então, a ordem da velocidade da reação, ela vai variar em função da natureza do halogênio. Vamos ver. Eu tenho aqui, por exemplo, clorometano. A velocidade relativa para essa reação de substituição nucleofílica bimolecular, a NDN, nós consideramos ela como seno 1. Quando isso reage em vez do clorometano com o cloreto de etilo ou cloroetano, a velocidade é muito menor. Observe aqui agora, olha, 2,7 vezes 10 a menos 2. É muito menor do que 1. Por quê? Porque aqui o carbono que está ligado ao cloro, no primeiro caso, ele está ligado a três átomos de hidrogênio que são pequenos. No segundo caso, um átomo de hidrogênio foi substituído por um grupo metila que é bem maior. Aumentou o impedimento espacial, dificultando o ataque do nucleófilo. Quando nós partimos para o 2-cloro-propano, você observa que tem apenas um CH aqui. Você tem agora dois grupos metila que substituíram cada um desses dois átomos de hidrogênio lá do cloro-metano. A velocidade diminuiu muito, passou para 4,9 vezes 10 a menos 4. E quando os três átomos de hidrogênio e do cloro-metano são substituídos por grupos metila, a velocidade diminui mais ainda. Ou seja, a velocidade da reação depende do encontro do nucleófilo com o carbono eletrofílico. Se ele vai estar impedido, vai dificultar a formação do estado de transição, então a velocidade da reação diminui. Observe aqui, então, que o aleto de metila, ele reage mais rapidamente frente a esse tipo de processo, por esse tipo de mecanismo, do que um aleto primário, em que um hidrogênio foi substituído por um grupo alquila. Ou do que, ele reage mais rapidamente do que um aleto secundário. Agora ficou mais difícil ainda, porque agora um pequeno hidrogênio foi substituído aqui, na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, por um grupo metila. imagina se você colocar um grupo etila aqui, um grupo etila aqui, fica pior ainda. Quanto maior o grupo R, menor será a velocidade da reação. E neste caso, eu coloquei um muito, muito maior do que um aleto terciário, porque na realidade, esse processo não ocorre praticamente quando você tem aleto terciário. Ocorre muito bem com aleto de metila e aleto primário, com aleto secundário ele ocorre, e com aleto terciário nós veremos no próximo vídeo que existe um outro tipo de mecanismo pelo qual a transformação ocorre. Aqui eu também mostro, por exemplo, esse aqui é um aleto primário, velocidade, que é o brometo de etila. Observe que eu estou colocando agora uma velocidade relativa igual a 1, frente a um determinado nucleófilo, não importa qual seja, tá? Mas se este de cá tem velocidade relativa igual a 1, este daqui, olha, observe que continua sendo um brometo primário, esse é o bromo etano, esse aqui é um bromo propano, mas só que em vez do metila, nós temos agora um grupo etila. Não está diretamente, nós não alteramos, tá? O número de grupos de hidrogênios aqui substituídos, mas aumentamos o tamanho do grupo, a velocidade 2,8 vezes 10 é menos 1, ou seja, 0,28. Ela diminuiu um terço. Quando nós colocamos aqui agora um grupo isopropil, aumentou ainda. A velocidade agora, olha, ela é mais ou menos, desculpa, ela diminuiu, passou para 3 vezes 10 é menos 2. Aqui era quase 3 vezes 10 é menos 1, essa aqui diminuiu praticamente 10 vezes. E quando eu ponho o grupo terbutil, esse grupo aumentou, mas ainda tem dois átomos de hidrogênio, e a velocidade diminuiu muito ainda. ou seja, esses dados todos de velocidade relativa, de cinética de reação e de estereoquímica, corroboram o mecanismo proposto em que nós temos um estado de transição com cinco grupos no entorno do carbono. Vamos falar um pouquinho sobre a influência do tipo de solvente sobre a velocidade da reação de substituição nucleofílica bimolecular. Esse é um tema relativamente complexo, eu vou falar muito pouco, como eu disse, nesse vídeo nosso, a gente está tratando o assunto de uma maneira bastante superficial, mas nós temos aqui representando novamente o mecanismo, você tem o nucleófilo, ele é negativo. Nós temos o estado de transição que é, também vai ter uma carga total negativa menos 1 e o produto lá com x menos. O aumento da polaridade do solvente, ela tem, de um modo geral, um pequeno efeito sobre a velocidade da reação, porque o solvente mais polar interagindo com esses intermediários, estabiliza o intermediário, mas também estabiliza o nucleófilo. Aqui a carga está mais dispersa, está certo? A carga aqui está mais dispersa. Então, a estabilização do solvente polar, ou seja, o solvente polar interage mais fortemente, estabiliza mais o nucleófilo, porque a carga está mais concentrada. Então, aumentar a polaridade significa uma pequena redução, nada significativo, na velocidade da reação. Solventes polares apróticos solvatam melhor cátions do que ânions, favorecendo as reações de substituição nucleofílica bimolecular. Solvente polar aprótico são solventes como dimetilsulfóxido, que não tem o hidrogênio ligado a um oxigênio ou nitrogênio. Isso que é um solvente polar aprótico, tá? Você observa que não tendo nenhum próton, ele solvata bem os cátions, aqui eu estou ilustrando, né? O cátion sódio sendo solvatado pelos átomos de oxigênio do dimetilsulfóxido, tá? Os ânions já interagem pouco com solventes apróticos, de maneira que ele não interage muito com este ânion nucleófilo, mas o nucleófilo sempre vai estar associado a um certo, a um cátion, pode ser um potássio, pode ser um sódio. Então, se o solvente ele é polar aprótico, ao solvatar fortemente o cátion, ele deixa o nucleófilo mais livre para poder atacar o aleto de alquila, tá? Bom, eu já disse isso aqui, olha, isso ocorre devido ao fato de os ânions ficarem mais fracamente associados aos cátions, portanto, o nucleófilo fica mais livre e ataca mais facilmente o eletrófilo. Aqui mais alguns exemplos de solventes apróticos, né? O dimetilsulfóxido, dimetilformamida e acetonitrila. Algumas palavras agora sobre a força do nucleófilo. Como a reação ela se passa pela interação do nucleófilo com o eletrófilo formando o estado de transição, quanto mais forte for o nucleófilo, mais rapidamente a reação vai se processar, tá? Vocês já estudaram ácidos e bases, então os ácidos e bases são classificados em função de sua força, né? Existem ácido forte, existem ácidos mais fracos, os nucleófilos também. Lembra que nós já definimos no vídeo anterior que o nucleófilo funciona também como uma base de Lewis. Observe o seguinte, quanto mais forte for o nucleófilo, mais rápida será a reação. Qual que é essa ordem decrescente de força? Hidróxido e alcóxidos são mais fortes do que a água e o álcool correspondentemente, tá certo? Por exemplo, o hidróxido é a base conjugada da água, é mais negativa, é o nucleófilo mais forte, o alcóxido é a base conjugada do álcool, então também, ou seja, os correspondentes com carga negativa são nucleófilos mais fortes. Numa sequência aqui, o alcóxido é um nucleófilo mais forte que o hidróxido, que é muito mais forte do que o carboxilato e que daí é mais forte que o álcool, que é neutro e mais forte que a água. Não vai entrar em muitos detalhes aqui nesse vídeo para explicar o porquê dessa força, mas, por exemplo, força do nucleófilo está associada com a disponibilidade desse par de elétrons. Quando você tem um alcóxido, você tem um grupo alquil que doa elétrons para o oxigênio. Embora o número de elétrons nesse oxigênio seja igual ao número de elétrons deste, no caso do alcóxido você tem um grupo do and elétrons. Agora, em solventes apróticos, o floreto é menor e essa carga está mais concentrada num volume menor. O iodeto é muito maior e essa carga está mais dispersa. Então, o floreto é um nucleófilo mais forte do que o cloreto que, por ser menor do que o brometo é um nucleófilo mais forte e este, por sua vez, mais forte que o iodeto em solvente aprótico. Observa que essa ordem é totalmente invertida quando se utiliza solvente prótico. Observa que um solvente prótico, por exemplo, é um álcool. Ocorre que o solvente prótico tem um hidrogênio ligado ao oxigênio, como no caso de um álcool, ele forma ligações de hidrogênio com os halogênios. Ao formar a ligação com o floreto, floreto é um elemento mais eletronegativo do que o cloreto, por exemplo. Então, essa ligação de hidrogênio é muito mais forte. Então, ele fica tão associado que o seu poder nucleofírico fica muito, muito, muito reduzido. Então, a ordem fica invertida. Chama atenção disso porque é um aspecto importante. Sobre a natureza do grupo abandonador, nós temos o seguinte, olha, quanto mais estável for o grupo abandonador, mais rapidamente a reação ocorrerá. Ou seja, o grupo abandonador do tipo R-, metil-, etil-, ou hidreto, são péssimos abandonadores. Esses grupos não abandonam. Bases fracas e espécies neutras são ótimos grupos abandonadores. Então, considerando os halogênios, a ordem decrescente de estabilidade desses halogênios é o seguinte, o iodeto é um grupo abandonador muito melhor do que o brometo. É uma base mais fraca, ele acomoda melhor esse par de elétrons, tá? Por quê? Porque você tem um par de elétrons, desculpa, essa carga negativa, né? Na verdade, todos eles têm oito elétrons na camada de valência, tá? Sendo que todos têm a carga menos um. Como o volume dos orbitais em que esses elétrons se encontram, ele é muito maior, né? Do que, no caso, do floreto, tá? Ele acomoda melhor esse excesso de carga. Então, o iodeto é um abandonador melhor do que o brometo, que é um abandonador melhor do que o cloreto, que é melhor do que o floreto. Portanto, de um modo geral, a gente nunca utiliza floreto como grupo abandonador e reação de substituição nucleofílica. Muito difícil, tá? Geralmente, a gente utiliza, da preferência, o brometo, são os melhores. O cloreto pode funcionar em grande parte das vezes. E o iodeto, às vezes, é tão bom o abandonador que o substrato se decompõe rapidamente, tá? Estamos quase chegando ao final. Eu vou dar um exemplo de aplicação dessas reações de substituição nucleofílica bimolecular. Um exemplo clássico muito importante é conhecido como síntese de Williamson. Essa síntese envolve a reação de um alcóxido ou fenóxido com o aleto de alquila, resultando na formação de um éter. Aqui nós temos um alcóxido, tá? O propóxido de sódio, que é derivado do propanol, reagindo com o bromesto de alila, o oxigênio, ataca este carbono, tá? Estamos usando aqui como dimetil sulfóxico como solvente, e você tem um éter. Aqui nós temos no caso um fenóxido, derivado do 3-bromo-fenol, atacando o brometo de iodeto de etila, utilizei o mesmo solvente, dando este éter aqui. Essa reação é conhecida como síntese de Williamson de éteres. A Alexandra William Williamson foi uma química em inglês, muito importante no desenvolvimento da química orgânica em meados da segunda metade, particularmente, do século XIX. Quando nós temos aqui um aleto de alquila, um alquil, tá? E um OH, um álcool, na mesma molécula, e a gente trata isso com hidróxido, o hidróxido pode funcionar como nucleófilo, aqui no caminho A, dando como resultado a formação desse diol. O hidróxido pode reagir como base, abstraindo um próton aqui do hidróxido, formando um alquóxido. Este alquóxido pode, então, funcionar como nucleófilo numa reação intramolecular, resultando na ciclização, tá? Nós temos dois processos competitivos. Ocorre que essa reação, essa reação representada aqui pela situação A, ela é uma reação muito lenta, é uma reação irreversível, mas lenta. Essa reação aqui, B, ácido de base, embora seja rápida, ela é reversível, mas tão logo o alcoóxido é formado, tá? Ele ataca o carbono, dá uma distância de uma ligação química, né? Aqui está representado como longe, mas na realidade, o anel de cinco membros, nós sabemos, tem muito pouca tensão angular. De modo que essa é uma maneira de também realizar síntese de éteres cíclicos com três, quatro, cinco, seis, até oito, até dez de oito membros. É muito comum, essa síntese é muito importante, muita empregada em diversos processos sintéticos. Nós deixamos aqui ao final para vocês alguns exercícios onde vocês podem praticar, não vou deixar aqui as respostas, tá? O primeiro exercício é preveja a ordem de reatividade do iodeto de sódio em acetona, que é um solvente polar aprótico, tá? Condição que favorece a substituição nucleofílica e brinmolecular com esses alídeos. Qual é a ordem de reatividade? O segundo exercício, compostos do tipo ROH não reagem com NaOH apenas, mas na presença de ácido sulfúrico são transformados em aletos de alquila. Explique esta afirmação, explique o que está ocorrendo. O terceiro exercício, complete aqui as fórmulas, essas reações com os produtos esperados, tá? Observe a estereoquímica, você tem que levar em conta isso. Caso você tenha dúvidas sobre esses exercícios, reveja o conteúdo desta aula no capítulo 7 do meu livro A Referência 1 ao final deste vídeo. Um outro exercício, quais dos seguintes compostos devem reagir com velocidade razoável via mecanismo ANDN com azida de sódio em etanol? Quais são? Quais não reagem? E por que não reagem? Composto 1 é uma amina, composto 2 é um iodeto terciário, composto 3 um brometo primário, composto 4 um álcool secundário, 5 um cloreto primário e 6 é uma nitrila. Eu dou um tempo para você, para o vídeo aqui, porque eu vou apresentar a resposta. Se você resolveu já o exercício, você pode ver a resposta. Esse primeiro composto não reage, pois, por esse mecanismo ANDN, pois o grupo de abandonador seria NH2, que é um péssimo abandonador. esse segundo não reage, pois o carbono em que está ligado o iodeto é terciário, então não tem como a azida, que é o N3, atacar esse carbono terciário. O composto 5 também não reage, pois o OH é um péssimo abandonador, tá? E o composto 6 também não reage, pois nitrila é um é um péssimo grupo abandonador. O CN é uma base forte, tá? De maneira que não vai sair de jeito algum. Os únicos reagem ao 3 e o 5. Aqui tem um pouco mais de explicação, mas eu já comentei no slide anterior, os compostos 1, 2, e 1, 4 e 6 eles não sofrerão substituição via a NDN, pois não possuem bons nucleófugos, bons grupos abandonadores. O substrato 2 tem um bom grupo abandonador, mas o sítio da reação é um carbono terciário, e o mecanismo a NDN é desfavorecido por impedimento espacial. Apenas o substrato 3 e 5, 3, que é um brometro, e 5, possuem bons nucleófugos, grupos de saída, e são halogenocanos primários com impedimento estéreo muito pequeno. Como ambos os substratos 3 e 5 não apresentam impedimento espacial relevante, as ramificações só ocorrem no remoto carbono-gamma, o único fator de decisão razoável é a natureza do grupo abandonador. Assim, 3 deve reagir mais rapidamente do que 5, uma vez que o brometro é um nucleófugo grupo abandonador melhor do que o cloreto. Chegamos ao final de mais um vídeo, nós somos gratos ao professor Dr. Claudinei Andrade Filomeno pelas sugestões e correções. Para saber mais sobre esse assunto, leia, você pode encontrar mais nessas referências no meu livro de Química Orgânica, o Solons também, qualquer outro livro de Química Orgânica. Agradeço a sua participação, esse é o fim da parte 4, nós continuaremos discutindo esse assunto na parte 5, no próximo vídeo, onde trataremos da substituição nucleofílica unimolecular. Obrigado. 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 Obrigado.